Caros colegas interplanetares, é com muito gosto que pela primeira vez entrámos em contato, ainda que através de vídeo. É de salientar que nunca tivemos intenções ópticas para com o vosso planeta. Estamos aqui reunidos para que, no Espírito de Interajuda, possamos partilhar informações sobre aspectos específicos do nosso sistema solar. Antes de mais, apresento-vos os meus colegas, Dr. Arturiano, representante da Aliança Terrestre e Dr. Sirius, representante da Aliança Juviana. Eu, chamo-me Pleiades, sou coordenadora da Confederação Intergaláctica e estarei presente durante estas populações que têm como objetivo conhecermos melhor. Dr. Arturiano, pode começar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Como já foi referido, sou representante da Aliança Terrestre, que são os Mercúrio, Vênios, Terra e Marte. São os planetas pequenos e rechossos. Comecemos então pelo planeta mais próximo do Sol, Mercúrio. A sua distância média ao Sol, hoje se eleita os 46 milhões de quilómetros no Priel. O Priel é o ponto da órbita de um corpo celeste mais próximo do Sol. Até aproximadamente 70 milhões de quilómetros no Afel. O Afel é precisamente o contrário do Priel, ou seja, ponto da órbita de um corpo celeste mais afastado do Sol, com um valor médio de 58 milhões de quilómetros. É o planeta mais rápido no respeito à sua órbita. Com um óleo mercuriano, correspondente a apenas 88 dias e um período de rotação de 58,6 dias. O diámetro é o mais pequeno, com 4840 quilómetros de diámetro. O que representa uma vez e meia o diámetro da Lua. A sua massa é 0,056 vezes a da Terra. Não tem satélites naturais. Muito embora não emite a luz própria, é considerado um dos objetos mais brilhantes do Sol. Contudo, a sua observação é difícil de perceber um planeta demasiado próximo do Sol. Em relação ao planeta Vênus, é o segundo planeta mais próximo do Sol, com uma distância média entre estes de aproximadamente 108 milhões de quilómetros. O seu diámetro atinge os 12.105 quilómetros. A sua massa é 0,81 vezes maior que a da Terra. Tem um período de translação de 224,7 dias e de rotação 243 no movimento retrógrado. Isto é, nasce a este e punha-se a oeste. Não apresenta satélites naturais. E é o planeta mais próximo da Terra, com uma distância de 258 milhões de quilómetros. A boa luta deste planeta é considerada a mais circular, com uma rotação lenta devido ao seu achatamento quase nulo. No que respeita às características do vosso planeta, a Terra alcança uma distância média ao Sol de 149 milhões de quilómetros. O período de translação tem a duração de 365 dias. E é um movimento que, com a inclinação do seu eixo, origina as estações do ano. O seu período de rotação dura 23,9 horas. A medida do seu diâmetro atinge os 12.703 quilómetros. A Lua é o único satélite natural pela Terra. E a distância média entre estes é de 384.473 quilómetros. Trata-se de um planeta com uma forma esférica. Não perfeita devido ao achatamento dos podres. Marte é conhecido por todo o Universo como o planeta vermelho. Tem uma distância média ao Sol de 206 milhões de quilómetros. No Brião. O seu período de translação demora 687 dias terrestres. Enquanto que o seu período de rotação atinge as 24 horas, 37 minutos e 23 segundos. O seu diâmetro chega aos 6.790 quilômetros. E a sua massa corresponde a apenas um décimo da massa da Terra. Este planeta tem apenas dois satélites naturais. A alternância do dia e da noite, como também a sucessão das estações, é praticamente idêntica à da Terra. A distância mínima entre este planeta e a Terra é de 56 milhões de quilómetros. Muito obrigada, doutor Arturiano, pelas importantes informações. Passo agora à vez do doutor Sirius, representante da Aliança Juviana. Muito boa tarde. Os planetas da Aliança Juviana são de grandes dimensões e de origem gasosa. Começamos, então, pelo maior planeta, que é Júpiter, como todos sabemos. A sua distância média até ao Sol é de 778 milhões de quilómetros. O período de translação demora cerca de 11 anos, enquanto que o período de rotação é muito rápido, com uma estimativa de cerca de 9 horas e 50 minutos, devido ao fato da sua superfície ser deformada. Trata-se de um planeta com muitos satélites, nomeadamente 63. Júpiter possui manchas claras e escuras, de entre elas a maior e permanente mancha vermelha, que apresenta uma forma elíptica e possui uma dimensão aproximada de 48 milhões de quilómetros de comprimento e 16 mil quilómetros de altura. Relativamente ao planeta Saturno, a distância média até ao Sol é de 1427 milhões de quilómetros e o período de translação demora cerca de 29 anos, aproximadamente, e o período de rotação demora cerca de 10 horas e 14 minutos, exatamente. O seu diâmetro é de 120.600 quilómetros. Este planeta tem 47 satélites e a sua órbita é quase duas vezes maior que Júpiter e a sua principal característica são, precisamente, os sete anéis que todos nós conhecemos, não é? Estes anéis refletem cerca de 80% da luz proveniente do Sol. Possuem uma espessura de 20 quilómetros e são um exemplo do que resta da nublosa primitiva que originou o nosso sistema, o sistema solar. Urano. Urano é considerado um planeta pequeno gigante, quase gêmeo de Neptuno. São muito parecidos. Tem uma distância média até ao Sol de 208, 2 mil, aliás, e 870 milhões de quilómetros. O seu período de translação demora aproximadamente 84 anos e cada hemisfério fica sem Sol durante quase metade do ano oriano. O período de rotação deste planeta é de 16 horas, num movimento retrógrado aparente. O seu diâmetro é de 51.800 quilómetros com uma massa de 14,5. O número de satélites de Urano é 27. A Neptuno tem uma distância média até ao Sol de 4.497 quilómetros, milhões de quilómetros, aliás. O período de translação é de 164 anos e o de rotação 18 horas. Apresenta um diâmetro que atinge os 49.100 quilómetros e uma massa 18% superior à de Urano. Portanto, é muito maior que Urano. É tantas de um planeta que tem precisamente 13 quilómetros naturais. Muito obrigada. Vamos pela vossa colaboração. E espero que estas informações venham a ser úteis para a evolução das conversações entre as alianças. E tudo isso com base no reconhecimento de padrões numéricos do nosso universo. Um bem-ha já a todos! Tchau!